E fala galera, beleza? Aqui é o Davi, começando mais um vídeo de canal. Hoje é vídeo desse joguinho aqui de tiro, Campbell. O link vai estar aí na descrição. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então bora pro vídeo. Olha, cadê esses caras, mano? Eu acho que eu sou o Verme. Olha, olha um ali, olha ali. Ah não, velho, deu tiro automático. Calma, mano, tenta que eu tenho que tirar esse tiro. Ah não. Configurações. Aqui, ó. Tiro manual. Aí, aí, aí. Tem cara ali, galera. Ali, 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 ali. Morreu, 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 bora. Ah não, tem mais. Ah, morreu também. Não tô fazendo simplesmente nada, galera. Os caras já estão fazendo tudo por mim. Pera. Aqui. Não, 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 não. Bota a cara pra ele só não tomar. Matei. Tem outro. Tem outros dois. Tem outros dois. Um tá aqui no cantinho, ó. Matei. Essa arma aqui parece ser boa. Bora, 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 bora. Eita. Eita. Cadê esse... Ah, tem que... É só olhar o mapa, mano. Sou muito burro. Olha ali. Olha, na janela. Consegui quebrar a janela? Não, 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 não. Tem muito cara aqui, véi. Nossa, caramba, só um toma. Matei. Tô fazendo a limpa aqui. Olha o tanto de cara. Não. Ah, mano. Eu quero doze, véi. Não, acho que essa arma aqui é melhor. Olha. Cadê a pistola? Ah, mano. Acho que não tem pistola. Olha a 3. Ai. Cadê a pistola? Aprenda com o sniper americano da visão do pão. Que susto, hein? Me deu, cara. A gente tá fazendo a limpa. 24 a 7. Meu Deus. Peraí que tem cara ali. Nossa, foi só uma na cabeça. Nossa senhora, né? Vou cara aqui. Ah, ferrou. Bota a cara pra ver se eu não tomo. Ah, mano. Morri. Morri, morri, morri. Morri muito. Vou pegar doze agora. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Não tô vendo nem um cara no mapa, mano. E a doze que ela só tem dois tiros, mano. Agora eles... 30 a 13, gente. 30 a 13. Vai ser 31 agora. Quer ver? Ah, não, velho. Ah, mano. Os caras tão... Eita, merda. Tem mais um aqui. Ah, ferrou Morri muito Tomou Tomou Agora eu vou ficar sem bala Aí, sabia Toma 34 a 15, galera Dá pra ganhar Ah, tô sem bala, certeza Vou ficar aqui atrás Na hora que eles botar a cara, eles tomam Tomou Ah, mas não tivesse que sem bala Eu matava ele Ganhamos isso Vamos, tropa Bora continuar É Então vamos Vamos ganhar a próxima partida Não quero avaliar vocês não Muito obrigado Bora começar Bora Ah, deixa eu ver se eu consigo comprar uma arma Será que é Não, não é aqui Também não é aqui, mano Ah, não Inventário Achei Eu tenho dinheiro, hein Acho que tá bloqueado Tô pensando em comprar, velho O que você acha? O que você acha, galera? Mas acho que eu vou comprar Vai Usar Perfeito Bora começar Agora sim A gente pode começar De verdade Aí, galera Conseguimos Esse aí Não é Flamenguista Não Foda Aí Aí, galera Começou Nunca joguei nesse mapa Já joguei Já joguei Lembro Mas faz tipo Muito tempo Eu sou do time Time vermelho Time vermelho Olha um cara lá Tomando meu parceiro Outra ali Tem um cara aqui Tá se gostando É meu parceiro Aprendi a escondar A visão do pão Nunca dar as costas Esse aqui já vai tomar É que eu vou tomar, né Ah, já morreu E essa piscina aqui? Tomar um banhozinho O cara aqui Bora, mano Morre, gente Achei Essa é um problema Que ela Que ela Tem muita pouca bala Ela tem que recarregar Toda hora Ah, tô me descosta Uma arma do cara, velho Agora o vídeo Vai ficar por aqui É muito longo Falou, galera Tchau E fui